Dá boa tarde o pessoal aí Boa tarde Descobrimos o problema Dessa moto aqui do meu pai É A scooter prima A scooter prima, GTS O que aconteceu? Vamos vai, fala aí o diagnóstico da motinha Vamos mostrar a motinha primeiro A motinha é uma scooter prima Deixei parada Ela parou e não funcionou mais E é novinha né filho E desde que eu não Eu não usei mais ela Aí ela, ó a quilometragem É zerado É, não usei Tá suja, não sei o que que eu não usei Ah, lembrei, acabou o pneu Ó, o pneu acabou Aí eu encostei, peguei e comprei outra e encostei Aí acabei Não trocando, que era original O pneuzinho acabou, calma aí filho, o pai tá fazendo vídeo Aí eu não usei, tá, tá carregando a bateria Aqui, ela tá funcionando Qual que era o defeito? Fala aí meu Pecia Não tinha defeito quando parou, né Léo? É Ela não existia defeito Agora existe Agora Deveia estar uns três anos parado aqui, né? Tá, vai Fala pro pessoal qual que é o defeito agora O defeito sabe qual é? Adivinha Não sei Fala pro pessoal Bomba A bomba E quem Essa bomba fica aqui Como que nós vamos tirar essa peça toda pra tirar a bomba daqui? Pior, não é fácil não Eu acho que eu vou ter que Vai ter que tirar essa peça Ah Ou essa inteira aqui, ó Essa inteira Então, acontece o seguinte Vamos falar pro pessoal A bomba é aqui de baixo Eu não parei ela com defeito de bomba Eu parei porque o pneuzinho ficou careca, ó Aí eu comprei outra motinha e acabei usando a outra E ela é novinha de Cayenne, olha lá Três mil Cayenne Aí o pneuzinho ficou careca, né Fih? Aí ficou parada Comprei outra coisa Foi andar com outra coisa Acabou ficando parada aí Aí eu tô carregando a bateria dela ali, ó Tá carregando ali, né Fih? É Vamos andar com a sua moto hoje Aí Que que é o defeito então? Bomba E sabe que Eu vi um cara que desmontou essa parte Essa parte Essa parte deu um trampo da pega Um trampo da pega, é Verdade é o seguinte Então não era bomba o defeito Mas aparentemente eu desconectei aqui, ó E ela não tá subindo gasolina, tá Tirei o filtro, né Fih? Pra ver o filtrozinho, ó O filtrozinho Tá vazio Tá vazio e limpo Não tá sujo A bombinha não tá respondendo Não sei onde é a caixa de fuzil Que escuta, você sabe como é que é Não sei onde é a caixa Tá sujo o motor Depois eu vou lavar o motor Aí o que que eu coloquei Não tem que ver no YouTube ainda É, ó Aí o que que eu coloquei? Eu coloquei isso aqui pra funcionar ela Pra ver, né Que ela Vê se pega Funciona aí, Leonardo Funciona ela aí Pode funcionar Aí, só tira a mão, tira a mão Aí, ó Ó Tá filé, funcionando Só que a bomba de combustível não tá funcionando, né Léo? Porque era pra jogar aqui, ó A bomba deve ter pipado, acontecido alguma coisa, né Léo? Viu? Tá filé Dá um acelerado pro pessoal ver Dá um acelerado Ó Tá respondendo A gasolina A gasolina ali não tá saindo É Né Léo? Se tiver saído já seria queimado E tá acabando aqui também, ó Ela vai desligar, tá acabando Pode desligar, Léo Aí Então O que que acontece? Pensa no negócio da trabalho Abrir É isso aqui, ó Né Léo? Pura bucha, né? Aham Tem que tirar isso tudo, ó Isso tudo Ixi, nós já tiramos um monte de carenagem aqui já, ó Tá carregando a bateria ali Nós já tiramos um monte de carenagem Aham E nós vamos ver o que que nós faz agora Vamos tirar essa bomba Pra ver como é que tá Às vezes ficou parado demais O tanque é de ferro Pode ter enferrujado o tanque, né Léo? Pode ter enferrujado E aí, o que que nós faz agora? Fala pro pessoal Então Nossa Nós deixa pra amanhã Ou nós faz agora? Agora, né rapaz? E eu lá deixo alguma coisa pra amanhã? Dá tchau pro pessoal Tipo Tipo Dá a parte 2 É Dá tchau pro pessoal Eu tenho que mostrar aí De alguma coisa O que? Desmontar não tinha Vamos fazer só isso de vídeo? Não Agora Dá tchau pra esse vídeo E depois vem a parte 2 Fala Falou Galera Pera aí Que vai ter parte 2 Falou Tchau Obrigado Tchau Tchau